Hoje ela tá com a gente aqui, viu? A gente importou ela pra cá hoje, a Camila Rodrigues, minha amiga, tá aqui com a gente e vai trazer a notícia, pessoal, quem acompanhou aqui o Balanço Geral, viu essa questão desse furto em um hipermercado aqui na capital da Imagens. Olha só lá os pebas lá chegando lá, ó. Foram levando e tudo a oportunidade pra furtar, né? O trio, o trio parada dura, não. O trio de pebas parece que foi encontrado pela polícia, onde, Camila, com todas as informações, boa noite. Em Águas Lindas de Goiás, viu, Branquinho? Boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Vamos relembrar esse caso, aconteceu hoje de madrugada, às 1h52 da manhã, nesse hipermercado que fica ali na Avenida T9, no setor sudoeste, aqui em Goiânia. A gente tem algumas imagens de câmeras de segurança que registraram o exato momento em que eles têm, são duas ações de furto. Primeiro, eles entram em uma loja de eletrônicos que fica ali, é um anexo a esse hipermercado. Eles quebram ali os vidros, né? A parte da vitrine. E dessa loja, Branquinho, eles conseguem levar 20 celulares, com valores entre R$ 1.000 e R$ 3.000, além de várias caixas de som, também avaliadas em mais de R$ 3.000. Só nessa loja de eletrônicos, eles geraram um prejuízo de R$ 50.000. Depois que eles faziam limpo ali naquela loja, eles têm acesso ao interior do hipermercado. A gente também tem essas imagens de câmeras de segurança que registraram o momento em que esses três homens entram, puxam ali uma quantidade de celulares acima dos 50, mais de 50 celulares que eles conseguem levar, colocam ali dentro da mochila e depois eles fogem levando tudo isso. Mas, claro, a polícia foi mais rápida, né? E conseguiu localizar três dos quatro envolvidos, Branquinho. Por quê? Teve uma pessoa também que deu a fuga para eles, aguardava eles do lado de fora do estacionamento. Então, dos quatro envolvidos nesse furto, nesses dois furtos, três foram presos em Águas Lindas. O Tenente Coronel Arraes está aqui com a gente, ele que é do 7º Batalhão, comandante, que coordena ali a região onde esse hipermercado fica localizado e que também deu apoio, né? Foi ali uma força-tarefa para encontrar esses criminosos, né? Tenente Coronel, muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite, exatamente. Iniciou com uma ação do 7º Batalhão até o supermercado, já comentado. Pegamos informações com o vigia, que conseguiu pegar a placa de um deles. No momento que as equipes chegaram no local, eles tinham acabado de evadir, cerca de três minutos. Com a placa que não deu no carro que ele havia nos falado, fizemos algumas combinações, descobrimos o carro. Através das equipes de inteligência do 7º Batalhão de Goiás, da capital, conseguimos levantar o veículo em Águas Lindas de Goiás. Aí, a partir daí, montamos uma operação junto com a Rotam e a CPE de Águas Lindas. E aí, lá vocês conseguiram localizar dois, depois, por meio desses dois, conseguiram localizar mais um. Eles estavam em trânsito, estavam dentro do carro. Qual que era a situação ali da hora da prisão? Exatamente. Através da informação do veículo, era um mob preto, as equipes fizeram patrulhamento local, conseguiram abordar esse veículo em movimento. Tinham dois dos indivíduos, os autores, tentaram, inclusive, empreender fuga, mas foram presos. Através dos dois, chegamos ao terceiro. E, através desse terceiro, três dos quatro foram presos e alguns objetos foram recuperados. Agora, esse que está foragido, ainda não se sabe se ele participou ali do furto, ou se foi ele que deu fuga, vocês ainda estão levantando essas questões e, por enquanto, ele está foragindo. Exatamente. Estamos levantando. Tem a autoria, já tem a qualificação do mesmo, né? Esses três possuem passagem por receptação, por furto, por roubo. Inclusive, um deles tem mandado de prisão em aberto, foragido da justiça, e que era o Cabeça, né? Que fazia o planejamento desses furtos qualificados, né? Na região de Goiânia e outros estados, inclusive. Esse que era o Cabeça, que planejou toda a situação, que o senhor disse que ele tem o mandato de roubo, né? Inclusive, em aberto, várias passagens pela polícia. De quem que a gente está falando? Quem é esse grupo? Eles são de onde? Eles ficam na região do entorno de Brasília, ali, né? Efetuam roubos ali em Brasília, furtos em Brasília, no entorno, aqui em Goiânia, né? E, inclusive, já fizeram um furto aqui em outro supermercado ano passado. Estão respondendo, inclusive, por esse furto. Que tem o mesmo modo desoperante que foi feito essa madrugada, mas agora eles foram presos em flagrante. A gente pode dizer, então, que essa é a especialidade desse grupo, então? Exatamente. E também foi recuperada uma arma de fogo, com um deles. Tem a qualificação de uma receptadora, que parece que é a esposa de um desses autores, que está no encalço aí da Polícia Militar. Quantos foram presos e quantos participaram ativamente ali do furto, o Tenente Coronel? Total de quatro autores, né? Três foram presos em flagrante, o quarto já temos a qualificação. Tem essa receptadora também, que possivelmente já está com esse, parte desse material furtado. Dessa forma. Agora, qual a informação que a gente, inclusive, a gente esteve lá, branquinho, mais cedo, né? A gente conversou com algumas pessoas, até o proprietário da loja furtada ali, por onde eles entraram também, eles falaram sobre essa questão do vigilante. Porque eles já estavam monitorando a rotina desse vigilante ali, ele tem uma área de atuação muito grande, então eles aproveitaram o momento em que ele estava dando a volta para fazer. Eles demoraram nove minutos para isso, então eles já estavam ali planejando, possivelmente já teriam ido alguns dias antes já, para saber direitinho qual era a rotina de segurança do lugar. A gente teve acesso a alguma... Teve informações dos meses que eles abriram para a gente, que eles fizeram esse levantamento de alguns dias, né? O furto foi rápido, nove minutos, a gente chegou cerca de três minutos depois, e quase em flagrante de delito. Mas mesmo assim, continuou essa diligência e conseguimos localizar os mesmos em Águas Lindas, né? Eles, inclusive, estão vindo agora para cá, para a central de flagrantes. Qual é o procedimento a partir de agora, Tenente? Agora vão ser apresentadas à autoridade competente para dar os prosseguimentos no flagrante de delito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. É, a pé baiada achou que ia vir para cá, fazer a festinha deles, e ia ficar assusta. Aí não, né? Lá que é um monte de ser besta, né, meu filho? Lá em Águas Lindas, lá na região do entorno, eles foram capturados pela polícia. Parabenizem o Coronel Arraes e toda a equipe do 7º Batalhão. Qualquer novidade, é isso, pessoal, pintar por aí, Camila? Chama a gente, a gente liga direto contigo, prioridade para ouvir. Bora ver se esses menininhos chegam aí. Valeu, daqui a pouco, a gente volta.